Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Fala amigos e amigas, tudo bem? Tudo beleza com vocês? É galera, hoje eu venho conversar algo sério com vocês que eu não aguento mais, tá entalado na garganta. É sobre a Netflix. Toda vez que eu sento no sofá e vou assistir Netflix, vejo que os filmes mudaram de capa. Eu acho que é diário, o dia inteiro mudando de capa os filmes. Eu assisto um filme, vou vê-lo de novo, outro filme amanhã, a capa é diferente, é o mesmo filme. É parecendo que colocou conteúdos novos. Não, e outra coisa, o design da Netflix todo dia tá mudando. Um dia muda as letras de digitar, outro dia muda o formato. Nossa, é agoniante chegar no Netflix e cada dia tá de uma forma diferente. Não sei se vocês têm esse mesmo conceito que eu, de gostar de uma rotina, uma coisa igual, que não haja muita diferença. Só que é corriqueiro isso, parece que eles não conseguem deixar sozinhos. Eles não conseguem manter um padrão. Sempre quer tá inovando, mas essa inovação acaba sendo prejudicial pra gente, porque eu mesmo não gosto. Acho muito desgastante entrar e ver todo dia uma capa diferente. Você coloca o seu prato de comida pra comer e vai procurar o filme. A comida esfria, mas não deu tempo de achar nada pra você assistir. Só que não assiste muito a Netflix e não tem essa muita convicção do que eu estou falando. Mas quem assiste muito a Netflix vai entender o que eu estou tentando dialogar com vocês. É, se eu pudesse mandar um recado pra Netflix seria... Netflix, por favor, não fique mudando muito o design do site e não altere muito a capa, uma vez por semana pelo menos. Parece que é diariamente, cada filme tem uma capa diferente. Não sei se é automático isso ou manual, mas tá muito forçado já. Você procura um filme e encontra o mesmo filme três vezes com capas diferentes. Não, é horrível. É um desabafo, porque muitas pessoas acham que não tem coragem de falar a verdade. Galera, obrigado por assistirem. Eu que estou dirigindo aí pela cidade de Goiânia. Vocês acompanharam mais um vídeo com Silas. Muito obrigado, amigos e amigas. Deixem aquele like. É nóis. Tchau, tchau. 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 E aí